Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Olá pessoal, sou o Elton Monteles, sou professor do IFMA, Campos Bacabal. Hoje será apresentada a nossa terceira e última live, live essa intitulada de Diálogos sobre Meio Ambiente. E o tema desse ano foi os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E para mediar hoje aqui comigo essa live, temos o professor Ricardo Oliveira. O professor Ricardo, ele é advogado, mestre em Direito da Saúde e doutorando em Ambiente e Desenvolvimento. Ele também é professor do IFMA, Campos Bacabal. E o nosso convidado e palestrante de hoje é o professor Diego Lima Matos. O professor Diego é engenheiro ambiental e engenheiro de segurança do trabalho, especialista em engenharia de produção e mestre em energia e ambiente. Ele também é professor do IFMA, sólido do Campos Alcântara. O professor Diego, ele vai falar sobre o 12º objetivo, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é consumo e produção responsáveis. Boa noite, professor Diego. A palavra é sua. Boa noite, pessoal. Boa noite, Wellington, Ricardo, as meninas aqui, Laís. Boa noite, público, que está aqui pelo StreamYard, que está pelo YouTube. Tudo bem com vocês? Pessoal, é uma honra estar aqui participando, mesmo que à distância, com todo o pessoal de Bacabal. Eu agradeço imensamente o convite e espero que a gente consiga ter esse bate-papo legal nesse último dia desse evento, que é tão importante para a gente relembrar e reforçar a importância dessas práticas ambientais e sustentáveis. Wellington, a hora que eu puder projetar, você já me avisa. Ok, professor Diego, pode ficar à vontade, a projeção não é sua, tá? Ok, tenta projetar aqui. Pessoal, todo mundo está vendo aqui a tela, está projetada toda. Estão me escutando? Opa, ótimo, beleza. A Julia acabou de me avisar aqui, eu fui lá, saí, voltei, então, vamos lá. Gente, entre em contato comigo pelo áudio, viu? Porque agora eu perdi de vocês aí do StreamYard. Vou ficar por aqui, comandando pelo PowerPoint, acompanhando vocês aqui pela câmera. E qualquer dúvida, viu, podem dar o toque aqui no áudio. Pessoal, boa noite. Eu vou dispensar o restante das apresentações que o meu amigo Wellington, rapaz, é bom você ter amigo, viu? O cara, para poder me apresentar desse jeito, posso até me candidatar a algum cara em Bacabal. Então, gente, o que eu vou ter hoje com vocês, na verdade, é um bate-papo super leve, trazendo, na verdade, algumas reflexões. Então, eu quero que vocês participem, deem suas sugestões, suas opiniões, tragam suas dúvidas, naquilo que eu puder responder, tá? Porque, apesar de eu ter essa formação na área ambiental, a gente fala que toda formação é um campo, assim, vastíssimo. Mas a gente sempre tem que escolher uma área. Então, uma das minhas especializações foi na área de produção, justamente porque eu adoro esse campo, tanto da gestão, quanto da administração pública e privada na área ambiental, tá? E aí, para a gente hoje começar a ter essas reflexões, eu trouxe o ODS número 12, tá? 12 é bom que tem um simbolismo muito forte. A gente tem aí as 12 horas do dia, a gente tem os 12 signos, né? O pessoal do Zodíaco vai lembrar de Cavaleiro do Zodíaco, já estamos denunciando já a nossa idade. Mas, aqui nesse ODS 12, eu vou tentar trabalhar com vocês um pouquinho o quê? Na verdade, algumas das atividades, né? Não são todas, algumas das atividades no qual a gente teria alguma relação com o ODS 12 dessas atividades que necessitam, eventualmente, do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental, como eu coloquei aqui no título. Eu botei a RIMA, né? O nomezinho, as siglas desses dois estudos, para tentar reduzir, mas, ao longo da apresentação, eu vou explicando um pouquinho melhor o que é o EARIMA, por que dessas atividades, de onde elas vieram, tá bom? Então, para a gente poder melhor ilustrar para vocês como é que a gente pode trabalhar esse ODS e também, talvez, os outros. Mas, antes da gente começar, eu sempre gosto de dar o seguinte alerta. Gente, por mais que a ONU tenha lá seus 17 ODS, tem horas que a gente vê e fala o seguinte, meu Deus do céu, eu nem consigo memorizar 5 ODS, como é que eu vou dar a conta de 17? Calma, calma, relaxa, senta aí, bota água com açúcar, não muito, tá? Para aumentar a tua glicemia. Amigo, isso é uma recomendação da própria, das próprias Nações Unidas, isso é uma recomendação do Conselho Mundial de Negócios e do Comércio, e também de uma instituição internacional que fala dos relatórios de sustentabilidade. Em suma, eles falam o quê? Que nem todos os ODS serão igualmente relevantes para a sua empresa. Quando a gente fala empresa, é empresa, organização, instituição, algum órgão público, tá? Por quê? Porque a natureza de cada ODS, muitas das vezes, ela vai pedir de você uma expertise muito voltada para a sua área de atuação. Então, assim, lógico, uma empresa de geração de energia elétrica, por exemplo, ela vai estar muito mais alinhada com o ODS-7, que é de energia acessível e limpa, tá? Uma empresa de saneamento, ou até uma companhia pública de saneamento, um SAAI, ele vai estar mais relacionado ao ODS-6, tá bom? Então, não se desesperem, isso é uma recomendação da própria ONU, que criou todo esse sistema desses ODSs, para que a gente, trabalhando em conjunto, trabalhando em equipe, para que a gente consiga tentar se aproximar na execução de cada uma dessas metas até o ano de 2030, tá bom? E outra coisa que eu quero também deixar, tranquilizá-los um pouquinho. Quando você executa uma dessas metas, ou você pessoalmente, ou você através da sua organização, para quem está nos assistindo aí, que é de algum órgão público do município, ou do Estado, ou da União, a gente, né? Enquanto o IFMA, que está na União também, a gente também se guia pelos ODSs, tá? Mas assim como a gente tem um ODS Norte, a gente vai também, na medida do possível, ali, trazendo um ou outro. Tá ok? Essa perspectiva, eu estou trazendo para vocês, por quê? No ano de 2019, eu trabalhava num órgão público da área ambiental, e participei também de uma equipe que organizou um dos primeiros prêmios da gestão ambiental municipal. E qual foi a base de avaliação, na verdade, da gestão desses municípios? Foram justamente os ODSs, só que a gente não tinha como abarcar todos os ODSs, era muita coisa. Então, para isso, a gente elencou quatro ODSs principais, quatro objetivos, mais relacionados com a parte do meio ambiente natural. e dentro de cada objetivo, a gente selecionou algumas metas, mas sempre deixava alguma meta em branco para que os municípios, de acordo com cada um com a sua característica ou peculiaridade socioeconômica, que ele pudesse lá deixar a sua marca. Porque é outra coisa importante, às vezes o município é mais forte na parte do turismo, o outro na parte industrial. Bacabal, se não me falha a memória, é muito forte na questão agropecuária. Então, o município também tinha essa, essa faixa de manobra para poder trabalhar com isso. E foi muito exitoso, tá? Esse prêmio que nós fizemos lá no ano de 2019. Inclusive, o pessoal brincava muito porque falava o seguinte, Diego, os municípios do primeiro e segundo lugar eram da tua região. Eu vim da região sul do Maranhão, tá? Um abraço aí para a galera da Imperosa. E aí, o primeiro lugar foi para um desses municípios. E a galera começou a tirar sarro dizendo o seguinte, Diego, tem uma mata aí? Eu falei, não, cara, não teve. Primeiro que não foi eu que analisei, a gente formou uma equipe para avaliar cada um desses ODSs. E aí, essas equipes colocaram os pesos, tá? Em cada um. E foi quase uma avaliação cega. E no final das contas, o bacana foi que depois da nossa premiação, alguns desses municípios participaram também de outros eventos que foram avaliar as suas políticas, as suas ações na área ambiental. e a nossa surpresa foi que basicamente aqueles que estavam lá entre os três primeiros estavam se repetindo nas outras listas, né? Então, a gente vê que os ODSs, eles podem sim ser utilizados, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, que a aplicação dele, ela abrange, né? Ela abrange, na verdade, as três esferas da sustentabilidade, seja a face econômica, seja as questões sociais, ou mesmo a esfera do meio ambiente, tá? Da parte natural. Então, vamos começar. Já que a gente está falando que se nem todos os ODSs, eles serão relevantes, tá? Então, o pessoal de Bacabal foi pedoso comigo e deixou eu escolher o ODS 12, que é produção e consumo, consumo e produção responsáveis. Agora, só uma coisa. Lá, tem, se eu não me engano, mais de 10 metas. Você tem um ODSzinho e abaixo dele vai aparecer no meta 12.1, 12.2, 12.3, sem falta ficar louco. Algumas das metas, para vocês terem ideia, finalizaram ali por volta do ano passado. Então, elas tinham, na verdade, cronogramas bem rígidos, bem duros, que se encerraram no ano da nossa pandemia, tá? Mas, para hoje, eu peguei um dos ODS que ele segue com o cronograma em aberto até o final dessa agenda, né? A agenda 2030, também chamada de agenda 2030. E esse é o que, para mim, melhor resume todo o princípio da ODS 12, que é o quê? É a meta 12.2, que fala que, até 2030, a gente vai buscar o quê? Alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais. Rapaz, só o começo dessa meta aqui, a gente já fecha uma disciplina todinha aqui dessa parte da área de administração e de gestão. Tá? Mas, vamos parar aqui um pouquinho e vamos saber como é que a gente pode aplicar ou enxergar a importância dessas metas à luz de alguns empreendimentos grandes, tá? no qual é exigido o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Tá bom, gente? Eu vou chamar de EIA-RIMA, então quando eu falar EIA e RIMMA é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Eu não vou ficar repetindo tanto o nome completo desse estudo porque o Elton e o Ricardo, que são os mediadores aqui da sala, eles vão acabar me puxando a orelha dizendo assim, Diego, tu comi metade do teu tempo só para explicar isso daí e não é o objetivo nosso, tá? Então, vamos dar uma coloquem lá no chat do StreamYard, coloquem no chat do YouTube que a gente vai tirar essas dúvidas de vocês. Galera, uma das primeiras atividades que aparecem assim, letras garrafais, lá na resolução CONAMA 01 de 1986, ela é bem antiguinha, tá? Que fala daqueles empreendimentos que são considerados como os de significativa degradação ambiental, ou seja, que podem vir a causar impactos, podem vir a causar eventos de destruição do meio ambiente de forma considerável, ela traz só nessa sequência aqui basicamente os principais modais de transporte. Então, estradas de rodagem, lógico que ela fala com duas ou mais pistas de rodagem, vem trazendo ferrovias, portos e terminais marítimos e aeroportos. vamos dar uma passada rapidinho numa notícia que saiu aqui 22 de junho de 2021, notícia quentíssima, tá? VLI Valec assinou o contrato de concessão do terminal de Porto Franco Maranhão, acordo prevê a administração do ativo, tá? Antes de eu falar, porque eu vou falar o nome das empresas aqui, eu tenho que quase seguir aquela linha dos influenciadores da área de finanças, gente, isso aqui não é recomendação de compra ou venda de ação de fundo imobiliário, tá legal? Gente, o nosso estado, ele é riquíssimo e estratégico nesses modais de transporte, só pra vocês terem ideia, a Norte Sul aqui, ela vai interligar com o estado do Tocantins e que ela segue ali pelo Goiás, eu acho que ela já finalizou por lá, tá? Então, é uma estrada de ferro que já pega mais de um estado. Temos também a estrada de ferro Carajás, administrada pela Vale, cuja concessão atual tá com a Vale, que ela segue daqui do Porto de Ponto da Madeira e vai lá pro estado do Pará. E a gente tem também a transnordestina, que ela sai do Maranhão, cruza o Piauí, vai pelo Ceará. Só aí você tem ideia que a gente tem ramais ferroviários cruzando nosso estado, pelo menos pra oeste, pro Pará, pro leste, pro lado do Piauí, pro sul, indo lá pro estado Tocantins. E aí você vai me perguntar, ué, Diego, mas afinal de contas, o que isso daí tem a ver com produção e consumo sustentáveis? Gente, uma das coisas que toda vez que nós vamos puxar a discussão sobre os modais de transporte, né, ou a logística sustentável, muita gente fica naquela guerrinha de qual é o melhor dos modais, tá? E, na verdade, até em termos de eficiência, os professores da área de logística e administração, se quiserem me corrigir, fiquem à vontade, é, cada um tem suas vantagens e desvantagens. E do ponto de vista ambiental, na verdade, uma das coisas que a gente vê, na verdade, como um dos principais impactos, tô falando um dos, são as emissões dos gases de efeito estufa provocada pelo processo de combustão. E aí, a gente tem no nosso país uma predominância absurda das estradas de rodagem. mas aí, a gente tem também as ferrovias que agora estão voltando a crescer, né, com os novos leilões que estão saindo aí, como uma das perspectivas da gente mudar esse cenário. Só que é engraçado, assim como as ferrovias, elas podem vir, na verdade, nos ajudar a desafogar um pouquinho esse tráfego das estradas de rodagem, que, por um lado, também diminui o impacto ambiental, que é o risco de acidente, risco de acidente para animais e pessoas, tá? Quando a gente traz para cá, a gente está fazendo o quê? Não botando todos os ovos da mesma cesta. Não sei se vocês lembram que há alguns anos, eu acho que foi em 2019, nós tivemos uma greve de alguns representantes que se utilizavam muito nas estradas de rodagem e que praticamente parou o país. Se a gente tivesse mais ferrovias, talvez nós não tivéssemos ficado tão reféns, assim, desse tipo de setor. Mas para o meio ambiente, a gente tem também essa vantagem do quê? na questão das emissões dos gases do efeito estufa. Fora isso, vocês vão me perguntar, Diego, mas ferrovia não tem impacto ambiental? A gente tem. Como qualquer outra atividade vai ter algum tipo de impacto ambiental ou vai provocar? A questão é como é que a gente pode mitigar, minimizar, potencializar se for algum impacto positivo, ou seja, se esse impacto é positivo, vamos melhorar esse impacto, vamos, então, ampliar, tá bom? Então, ferrovia, ela tem, quando ela está na fase de operação e funcionamento, o principal impacto é o quê? Cara, você fecha algumas vias, dependendo da quantidade de vagões, da formação do comboio, se determinado trecho lá da ferrovia não tiver algum viaduto ou alguma passagem subterrânea, cara, as pessoas vão ficar horas ali aguardando passagem, tá? E isso já é algo problemático. Na fase de instalação, então, estou voltando um pouquinho, uma coisa é a ferrovia construída. Quando ela está na fase de instalação, quando a gente está colocando ali os trilhos, os dormentes, aquela parte de ferro e a parte de madeira, a gente também tem alguns impactos ali, principalmente relacionado à possibilidade de remoção de pessoas, tá? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que avaliar. E as pessoas, muitas das vezes, criticam muito as ferrovias, né? Lembrando, assim como do ponto de vista técnico e de gestão, cada um desses modais de transporte, ele tem seus pontos positivos e negativos, gente, todos esses modais aqui também vão ter esses tipos de impactos. E um dos que as pessoas criticam muito as ferrovias é, Diego, por mais que, às vezes, o comboio, a composição ferroviária, ela não esteja passando na hora, mas só a passagem da ferroviária, ela já separa, tá? Ela já fragmenta florestas, ela tem impacto nos corpos hídricos, nos rios, ela separa comunidades e isso é extremamente prejudicial. Concordo, tá? Então, é por isso que a gente sempre tem que pensar em formas de, na verdade, da gente melhorar, o que a gente pode melhorar de geração de emprego dessas comunidades que ali fazem parte daquele pool, ou mesmo de tentar evitar certos impactos, né? Desviar essa ferrovia por onde der, e aqui no Maranhão, a gente teve essa notícia boa do ponto de vista econômico, né? Desse contrato de construção do terminal de Porto Franco, Porto Franco, pra quem não conhece, gente, é uma cidade do Maranhão que fica ali nas margens do Rio Tocantins, tá? Próximo do estado de Tocantins, do outro lado já é o município de Tocantinópolis, e Porto Franco, ele tem um terminal multimodal enorme, inclusive lá tem uma empresa que faz, tem ideia, esmagamento de grãos pra produção de óleo, esse óleo de soja que você vê aí em quitando supermercados, tem lá, justamente por conta desse tipo de empreendimento. Mas aí você vai perguntar assim, é, Diego, afinal de contas, uma ferrovia dessa daí, ela, será que ela teria alguma, alguma utilidade, alguma saída no futuro? A gente fazendo aquele exercício futurológico, tá? Que Júlio Verne chegou a fazer quando ele estava escrevendo lá 20 mil Legos Submarinas ou quando estava escrevendo, por exemplo, Viaja ao Centro da Terra ou algo do tipo. Vamos fazer assim, cara, vamos pensar num futuro muito próximo. Porque hoje em dia todo mundo está falando de modalidade de transporte, é carro voador, são os novos equipamentos que parecem uns taxidrones, né? Que a Embraer, nossa empresa brasileira de aviação agora, fechou alguns contratos já com algumas empresas aí e a galera está esquecendo também das ferrovias, tá? Mas, já que hoje eu falei que o nosso papo ele seria um pouco light, tá bom? Que a gente está chegando no período de férias aí, por mais que o professor Wellington e o professor Ricardo não tivessem liberado os alunos ainda, tá? Para curtir, eu trago essa série, para mim, uma série maravilhosa do Netflix, que ela é baseada nos quadrinhos, tá? Numa história em quadrinhos, numa HQ, que é do mesmo nome, Expresso da Manhã, se não me falha a memória, acho que foi da editora Vertigo, que surgiu essa história, e por que que eu estou trazendo, na verdade, essa série aqui? Primeiro, ela, gente, se passa, eu acho que está na terceira temporada, se passa toda num trem, é uma parte da população mundial que conseguiu sobreviver a uma catástrofe climática, ambiental, ah, então tem a ver com a nossa palestra, tem, é por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. E essa galera, galera, essa população que vive dentro desse trem, que é chamado Expresso da Manhã, eles ficam rodando o mundo, tá? Então, eles vão passando por vários países, ela foi previamente construída antes desse grande colapso global, causado por conta do aquecimento global, e aí a gente tem as questões sociais de interação lá dentro do trem que são muito fortes, mas o tempo todo a série, ela vai dando essas pinceladas, né, de como a humanidade ela chegou nesse ponto aqui. E a história que o criador da HQ, na verdade, se baseou para montar esse mundo foi o quê? de que era um futuro um pouco mais distante, onde a temperatura da Terra estava aumentando drasticamente. Só que aí alguns cientistas fizeram um experimento para tentar o quê? Para tentar baixar a temperatura da Terra. Só que, cara, esse experimento falhou e a temperatura da Terra baixou muito além daquilo que era previsto. Então, são temperaturas aqui que ficam abaixo de 100 graus Celsius. Lembrando que acho que a temperatura mais baixa registrada até hoje na Terra foi lá pela Rússia, pela Sibéria, foi algo em torno de abaixo de menos 70. E aí, alguns supostos escolhidos e alguns invasores também só conseguiram sobreviver porque entraram nesse trem e esse trem se ele parar todos morrem. Então, eles ficam rodando o mundo até que eles consigam realmente tentar reverter essa situação da Terra. Então, até onde eu parei, eles estão tentando buscar uma forma de saber como alterar essa máquina do clima que nós, seres humanos, estamos alterando drasticamente. Diego, é tu que está falando da tua opinião pessoal? Não. Tanto o último relatório do IPCC, do painel intergovernamental de mudanças climáticas relata isso, quanto o novo relatório deles. Por quê, gente? em resumo, a nossa temperatura global ela variou ao longo de milhares de anos. Só que o que aconteceu? Eventualmente, nós tínhamos períodos de glaciação? Tínhamos. Tínhamos período onde a coisa esquentava mais e ficava que nem esse clima pesado que está aqui? A gente tinha também. Só que, quando os pesquisadores começaram a perceber que existia um fluxo bem predeterminado dessas alterações, eles viram que quando a gente chega do século XIX para o século XX, a gente literalmente alterou essa máquina climática porque essas alterações se deram de uma forma muito rápida. Então, alguém pode vir falar assim, sim, Diego, mas, já que a Terra alterou, por exemplo, chegou a temperaturas baixíssimas e altíssimas, isso não seria algo natural? Muito provavelmente não, por conta da velocidade que isso daí aconteceu. E a gente já tem diversas pesquisas nesse sentido, mostrando que, sim, a nossa luta agora é para tentar alterar positivamente aquilo que a gente já fez aí ao longo de séculos. Então, dica de férias para vocês, quem tiver acesso ao Netflix, assistam O Expresso da Manhã. Tem um filme também muito antigo dele, que também é muito legal, e fora isso, tem a História em Quadrinhos, que eu recomendo bastante. A gente vai para uma outra atividade que, quando ela tem acima de 10 megawatts de potência instalada de geração, é preciso do Ia Rima, é preciso do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental. Rapaz, eu falei que eu não ia falar o nome completo, eu acabo falando de novo. E aí, quando a gente chega aqui nessas atividades de geração de energia, a gente está compreendendo tudo, seja geração através das fontes eólicas, das usinas solares, sejam através das hidrelétricas, sejam das térmicas, principalmente aqui no Brasil, movidas a gás natural, tem algumas movidas ainda a carvão, e aquelas também das outras fontes, não muito convencionais, a gente tem o etanol de segunda geração, a gente tem as termoelétricas movidas à biomassa, e aqui no nosso estado, a gente tem também um potencial absurdo para isso. E eu trouxe para vocês também outra notícia, nem tão quente, mas só relatando que o Maranhão, ele já é o sétimo em geração de energia eólica. E aí, eu trouxe o termo de energia eólica, muitas das vezes, as pessoas sempre imaginam assim, ah, é a energia mais limpa que tem, não causa impacto nenhum, não, não é bem assim. Outro dia, eu fui fazer um passeio, um passeio ali pela Foz do Rio Preguiças, ali em Barreirinhas, recomendo a todos que forem visitar, tá, façam o passeio, contribuam também com a geração de renda através da cadeia turística do nosso estado, e aí chegando lá na pontinha da Foz, dentro do barco, eu gostei de ver a reação das pessoas, quando começaram a olhar para o lado direito, da chamada Praia de Caburé, e ver aquela série de torres ali, e aí muita gente dizendo, ah, eu acho bonita essas torres, meu Deus, isso aqui é ridículo, atrapalhando aqui o cenário todo, essa paisagem de duna e de mar e do encontro com o rio sendo poluída visualmente por conta dessas torres, ali foi engraçado, foi que cada um tinha uma opinião sobre esse impacto visual, mas fato, era um tipo de impacto, então, muitas das vezes, quando vem alguém dizendo assim, olha, a energia eólica é nossa salvação, não, fique meio com o pé atrás, fique com o pé atrás com todas essas formas de energia, por quê? Todas elas vão trazer algum tipo de impacto no final das contas, então assim, tem estudos que estavam acompanhando o comportamento de pássaros próximo dessas torres, e que perceberam que elas tinham potencial, não estou dizendo que estavam correndo, mas tinham potencial, por exemplo, de atrapalhar a rota de aves migratórias, ou atrapalhar, por exemplo, a movimentação de morcegos, e aí, as empresas, donas desses parques eólicos, tiveram que achar formas de se evitar esse tipo de impacto, e as pessoas que vivem próximas, não estou falando de quem vive debaixo de uma torre dessa, ninguém mora debaixo lá, mas quem vive, por exemplo, alguns quilômetros, digamos, seja a residência ou a edificação mais próxima de uma torre eólica dessa, dependendo do ângulo do sol, da hora que estiver passando ali ao longo do dia, o sol pode passar ali pelas pás, e essas pás gerarem uma sombra, e gerar um efeito, na verdade, eu acho que é efeito estróbico, ou algo do tipo, que é o quê? É como se ficasse sombra, luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, luz, e gente, isso daí gera um problema absurdo, tá ok? Pessoal, deixa eu só parar aqui um pouquinho rapidinho, só um instantinho. Pronto, voltei, foi só para resolver uma situação de porta de casa, coisa da pandemia, e aí eu estava falando desse efeito, que essas torres eólicas podem vir a provocar nessas pessoas que moram ali perto, tá? Então, gente, não importa, pode ser a fonte de energia que você imagine, né, ou que você já tenha estudado, que ela tem o menor potencial de emissão de gases de efeito estufa, tá? Que hoje em dia é um dos principais critérios para a gente adotar determinadas fontes de energia ou não, mas você sempre tem que analisar os impactos, né, de todas as formas possíveis, e pensando, lógico, no que pode ser afetado no meio físico, solo, água, ar no meio biótico, na flora e na fauna, e também nos seres humanos, tá? E muitas vezes as pessoas acham, né, leigos ou então quem não está muito nessa área ambiental que o meio ambiente é exclusivamente o meio natural, o meio natural ali compreendendo o meio físico e biótico, esquecendo a gente que também fazemos parte disso, tá? Agora, o que que eu quero mostrar para vocês aqui? Mesmo sabendo que a energia eólica, assim como as outras formas de energia, elas têm seus pontos positivos e negativos, mais uma dica de férias é que, cara, eu deixo essa dica para vocês desse filme baseado em fatos reais, também da Netflix, rapaz, não posso nem ficar fazendo esse tanto de propaganda da Netflix aqui, senão ela vai botar anúncio aqui já já, que fala justamente sobre o quê? Sobre um garoto que vive na África e que para ajudar a família que está passando por uma situação difícil lá na atividade agrícola, ele, através da biblioteca da escola, descobre uma forma de utilizar resíduo sólido, opa, já estamos voltando aqui para a parte de produção e consumo responsável. Então, enquanto lá do Snowpier, do Expresso do Amanhã, o exemplo principal foi pelas mudanças climáticas, aqui a ótica é de duas formas. A criança, através do ambiente escolar, ela descobre uma forma de se aproveitar de resíduos, e aí a gente está falando de um rotor, eu acho que de uma máquina de lavar, de uma lavadora de roupa, de calha de bicicleta com corrente, para fazer uma usina para fazer uma mini torre de geração de energia eólica, justamente para ajudar a bombear a água lá, dos solos áridos da África, para poder ajudar tanto a família dele quanto a comunidade que vivia lá perto. E aí, depois, esse garoto cresceu, e se não me falha a memória, ele foi ajudado por outras organizações a se aperfeiçoar nessa área e levar esse tipo de tecnologia para as outras áreas da África. o que eu achei fantástico. E, gente, só para vocês terem ideia, eu estou citando aqui esse filme, a gente está falando de geração de energia eólica, mas, ao mesmo tempo, eu posso me relacionar bem aqui com outros ODSs. Olha a importância que a educação teve para esse garoto fazer isso. Ou seja, não somente ficar com a brincadeira ou a curiosidade legal que toda criança tem, mas, cara, trazer solução. Trazer solução de baixo custo, que proteja o meio ambiente e que resolve um problema, um problema tanto social, de fome, quanto econômico, porque as pessoas ali na comunidade deixam até de viver somente da subsistência do que elas plantam, porque a quantidade de água começa a aumentar para as produções e eles começam a vender os excedentes. Então, a gente linka com o ODS da educação, linka com o combate à pobreza, linka também com a agricultura sustentável, que a gente tenha um ODS relacionado a isso, tá bom? Então, é a maior dica que eu tenho, uma das maiores dicas que eu tenho aqui para hoje é o menino que descobriu o vento. Cara, eu acho que ele consegue juntar, tipo, acho que por baixo aqui, depois vocês assistam e vão lá anotando, né? Cara, quantos ODS esse menino consegue arrematar no processo de busca dessa solução, de aplicação e depois, que é quase uma extensão, ele chega e ele vai difundir isso daí a ficar dentro, tá bom? Quem assistiu o filme, deixa no comentário que eu não estou conseguindo ver agora e a gente pode bater o papo daqui a pouco. Temos outros empreendimentos que também precisam desse estudo mais rígido que é o E.A.R.I. Cara, a gente tem. Então, a gente tem oleodutos, a gente tem gasodutos, temos extração de combustível fóssil, a gente tem também os terminais de petróleo, mas, de forma geral, grande parte da nossa matriz energética mundial, ela é movida principalmente à base de combustíveis fósseis, derivados de petróleo, tá? Agora, vocês vão me perguntar assim, como é que tu vai defender isso daí? Não, não é defendendo, gente. Fato, está na nossa matriz energética e o que a gente vai buscar, na verdade, é usar da melhor forma esse recurso, porque, lembrando, é um recurso natural, só que é um recurso natural não renovável. E a gente tem que utilizar da melhor forma, por quê? Porque enquanto a gente está ganhando, ganhando tempo para desenvolver outras tecnologias, outros biocombustíveis a partir de fontes renováveis, como, por exemplo, biodiesel, álcool, álcool de milho, porque tem um álcool de cana aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eles produzem muito álcool de milho, biodiesel de soja, tem também o diesel produzido a partir da mamona, não é uma tecnologia muito difundida, mas tem. Então, até que a gente consiga desenvolver isso tudo, a gente tem que saber usar sabiamente também esse recurso, por duas formas. Primeiro, ele é finito, então, uma hora ele vai acabar, por mais que ele tenha surgido a partir de outras fontes de vida, mas pelo menos na escala de vida humana, 70, 100 anos, o IBGE está dando hoje em dia que a nossa média de vida está, a mulher está vivendo mais do que o homem, então acho que a mulher está com 76, o homem está com 72, depois eu posso confirmar. Então, numa escala de vida humana, a gente não tem produção de combustível fóssil na forma natural, é um processo que demora também milhares de anos. Então, a gente tem que saber cuidar sabiamente desse recurso por dois motivos. Primeiro, ele ainda faz parte, representa fortemente a nossa cadeia energética mundial, aqui no Brasil, nem tanto, mas no mundo sim. E, fora essa questão também da possibilidade de escassez dele, é a questão do aquecimento global, das mudanças climáticas que eles podem vir a desencadear. Mas, ainda assim, o mundo está em busca de muito combustível fóssil. E aqui na nossa região, no Maranhão, só para vocês terem ideia, a gente tem já no nosso estado, em terra, em terra que eu falo mesmo no chão, extrações de combustível fóssil. Não de petróleo ainda, de petróleo tem pesquisas, tá bom? Mas nós temos, por exemplo, extração de gás natural ao redor ali da região de Santo Antônio dos Lopes, para quem conhece, tem uma empresa que é a L-Stripe e grande parte do consumo dela, não sei se atualmente todo, vai para a geração de energia elétrica, tá bom? Então, tem duas termoelétricas lá, é um complexo que eram duas, acho que agora ampliou, e agora, ele era parte licenciado pelo órgão ambiental estadual, agora está sendo licenciado também, em parte, pelo federal, não sei se o órgão federal, que é o IBAMA, já repassou a, não a competência, a execução do licenciamento ambiental para a SEMA, mas a gente tem esse caso, que para quem não conhece o Maranhão, também tem extração de combustível fóssil aqui, tem uma série de medidas de controles ambientais que devem ser adotados, tá? Por mais que o gás natural, ele seja o menos prejudicial desses combustíveis fósseis, ainda assim, você tem que tomar uma série de cuidados. E a notícia que eu trouxe aqui, e a imagem, é do quê? Também, uma notícia aqui do começo do ano agora, de 2021, desse estudo que aponta que a gente tem aqui, né, no nosso litoral do Maranhão, um possível novo pré-sal. para quem não sabe, gente, o pré-sal é aquela região ali, próxima ali da costa de São Paulo, o Rio, eu não sei se chega até o Espírito Santo, que tem um potencial também de produção de petróleo e de combustíveis absurdo, tá? A gente tem essa nova, essa nova saída aqui no nosso estado, tá? E aqui, para mostrar para vocês, eu tenho eu tenho um eu tenho só um um mapa mostrando essa região dessa notícia, né, que seria esse novo pré-sal, que é essa bacia chamada bacia do Pará-Maranhão, tá? Nessa notícia aqui foi relatado também que o processo não estava se desenvolvendo legal, processo de licenciamento ambiental, não tem nada sendo extraído ainda aqui entre as costas, né, entre a região litorânea do estado do Pará e do Maranhão, por conta de uma possível descoberta de uns corais aqui na região da Foz do Amazonas, tá? Mas isso é algo que está até em discussão, foi noticiado realmente que tinha um potencial desses corais, mas parece que tem também alguns outros grupos de pesquisadores que eles estão 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 tentando rebater esse tipo de informação, tá? Mas de qualquer forma, gente, é importante, na verdade, a gente escutar todos os grupos, sejam os grupos econômicos com esse interesse, as populações que vivem ali, né, as populações humanas que dependem daqueles recursos diretamente, principalmente os povos tradicionais que trabalham com pesca marinha, as comunidades quilombolas, que inclusive vivem em reservas extrativistas, unidades de conservação próximas, que podem vir a ser impactadas com empreendimento desse tipo, ou até mesmo se comprovar, olha, Diego, tem coral ali, tá? É saber o quê? É saber que, sim, gente, corais, eles têm uma importância absurda, na verdade, em toda a cadeia de produção alimento dos oceanos, tá bom? Não só de produção de alimentos, mas também de produção de oxigênio, tá? Inclusive, no México, em algumas regiões ali, teve uma época que passou um furacão, que foi o furacão Sandy, cara, destruiu vários corais. o que que eles fizeram? Contrataram artistas e também pesquisadores dessa área de biologia marinha pra chegar e construir, pra chegar e construir, recriar corais artificiais, justamente pra repovoar tudo, e, cara, é fantástico, eu cheguei a mergulhar naquela região lá e você vê, na verdade, o que é você trazer de volta muita fauna que tinha sumido, né, pela falta daqueles corais. Mas aí você vai perguntar assim, Diego, mas por que que tu tá puxando esse assunto daqui, o que que isso tem a ver com consumo e produção responsável? Porque, enfim, em termos de geração de resíduos sólidos de lixo, produção de petróleo não tem tanta geração assim não, né, não é uma indústria. Em termos de emissão atmosférica, mas no processo de queima, efluente líquido, talvez não, o problema não tá aí, amigo. O problema tá nesse caso que eu posso também exemplificar através dessa dica aqui pra vocês, que é o filme Horizonte Profundo, que também é basado em fatos reais e vai contar a história daquele acidente que teve no Golfo do México numa plataforma chamada Deepwater Horizon, que por conta de falhas relacionadas também à segurança do trabalho, é uma dica aí do... depois a gente pode até bater esse papo com o nosso mediador, o professor Wellington, que é da área de segurança do trabalho, cara, por conta de negligência, cara, por conta de falta de cuidado e de se adotar aos devidos procedimentos relacionados à manutenção de equipamento, segurança do trabalho, você teve um dos maiores acidentes ambientais do mundo relacionado a petróleo. Tem populações ali na costa sul do litoral norte-americano que até hoje são impactadas por conta desse impacto de derrame de óleo. Então, é mais uma atividade que também tem a sua importância pra economia, mas se a gente não tomar os devidos cuidados ambientais, né, relacionados a essa produção sustentável, a gente pode ser impactado fortemente. Mais uma atividadezinha são os aterros sanitários, que são obrigados também a fazer o EARIMA, alguns, dependendo da quantidade de lixo ou de resíduos que possam vir a receber, podem ser dispensados desse estudo, mais rígido, mas a priori, né, aterros sanitários teriam que ter um EARIMA. Mas no Brasil, a gente desde 2014 está sofrendo com um problema que vários municípios brasileiros não conseguiram implantar ainda aterros sanitários, pelos mais diversos motivos, tá bom? Que a gente não vai entrar nem nesse mérito, mas é só pra vocês terem ideia do problemão que a gente tem aí, que vai vir agora um novo marco legal de saneamento, que alguns dizem que talvez ajude a resolver essa situação, né, da geração de resíduos dos municípios, tá? E a dica que eu dou pra vocês aqui é esse documentário fantástico chamado Listra Ordinário, que ele conta a história da produção de várias obras de um artista brasileiro chamado Vicky Muniz, que é muito reconhecido nacional e internacionalmente, tá? E ele consegue aproveitar, cara, muito resíduo pra fazer obras de arte belíssima, como essa que a gente vê aqui na capa de divulgação desse documentário. Esse documentário aqui acho que ele tá disponível no YouTube pra quem puder assistir, recomendadíssimo, tá bom? Por último, a gente tem uma série de atividades, mas se vocês quiserem eu posso me estender aqui até meia-noite e pouco, eu acho que a equipe aqui de mediação deve estar, né, arrancando os cabelos doidos já pra eu terminar, não sei como é que tá meu tempo, mas, pessoal, projetos agropecuários, por incrível que pareça, também tá no rol de atividades que precisam de um Eia Rima, principalmente quando elas têm mais de mil hectares de área total ou de área de projeto, e cada órgão ambiental às vezes ele adota um critériozinho pra definir quando esses projetos agropecuários vão necessitar, tá? E qual é a relação, afinal de contas, com produção e consumo sustentável? No caso do nosso estado, nosso estado é um estado predominantemente agrícola, e a região de vocês, também, Bacabal, eu imagino também que a economia daí seja muito fortemente movida pelo setor agro, que tem a sua importância. E aqui é só uma notícia também de agora, de junho, da AGED que interditou mais de 5 mil litros de agrotóxicos em fiscalizações. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que são agrotóxicos, todos os agrotóxicos são proibidos? Não, alguns são permitidos, lógico que tem muita pesquisa ainda sendo desenvolvida, falando dos malefícios e dos impactos negativos, ou pelo excesso de aplicação, ou pela aplicação em locais inadequados, horários inadequados, tá? Mas, o fato é que você se utilizando, né, o empreendedor se utilizando de agrotóxicos que são legalmente liberados pro seu uso, desde que seja feito o uso de forma adequada, é uma atividade que, sim, ela é necessária pra essa indústria agropecuária como um todo. Então, se vocês quiserem depois comentar algo sobre algum impacto relacionado a essa parte de agrotóxico, comentem e, né, pra gente tentar fechar aqui, o que é que essa imagem aqui representa pra vocês? Tá? Ela tá meio aqui hexagonada em alguns pontos, a gente tem uma garota estendida num carro, triste, aqui é o pai dela, conversando com ela, e ao fundo eu tenho um milharal, eu tenho uma produção agrícola, tá? E, deixa eu só dar uma dica pra vocês, o ano onde se passa essa cena, né, o ano fictício, é mais ou menos 2067, então, mais ou menos perto, né, lembrando que a agenda vai até 2030, e uma das cenas mais marcantes, na verdade, desse filme que vocês vão descobrir já já, esse filme é um filme de ficção científica, mas o começo dele, ele vai mostrar também um mundo que mudou por conta de problemas ambientais, principalmente relacionados a produção e consumos insustentáveis, mas ele começa porque esse cara aqui, que é engenheiro, ex-astronauta, ele vira fazendeiro, e o filme começa ele perseguindo um drone, cara, acho que numa época onde drone não tava nem tão popularizado assim, hoje a gente vê drone em tudo quanto é lugar, dronezinho de 100 reais que dá pro seu filho ficar brincando aí, então ele procura um drone militar pra pegar esse drone, retirar a placa dele pra utilizar num trator, pra automatizar a produção dele, e a gente tá aqui até relacionando também o nosso assunto com a indústria 4.0, quarta revolução industrial, que é a parte de internet das coisas, automação, e é uma automação que tá chegando também na agricultura, mas, fato, por que essa preocupação dele em se tornar fazendeiro, largar essa carreira de engenheiro, de astronauta, e virar fazendeiro, que é o começo do filme, porque a Terra passou por um colapso, várias culturas agrícolas, na verdade, não crescem nada na Terra nesse tempo, e aí é que começa a grande saga dele, primeiro como fazendeiro, e depois de procurar uma solução fora da Terra, que a vida na Terra também já se tinguiu por conta dessas questões ambientais, e esse filme aqui, pra quem já assistiu, eu acho que quem já assistiu não cansa de reassistir, é o Interestelar, que por incrível que pareça, gente, ele também começa tratando dessas questões ambientais, tá? Essas são as referências principais que a gente trabalhou, então, todos os ODS são baseados nos objetivos que são passados pela ONU, então, a gente tem todos, se vocês quiserem conhecer os detalhes de cada um, eu recomendo conhecer todas as metas que estão lá na Agenda 2030, tá? Parte das atividades que eu citei aqui, tá bom? Que são passíveis de terem o ERM, quando eu falo passíveis, é terem a possibilidade, não quer dizer que realmente elas vão ocorrer, tá aqui na Resolução 01 de 1986 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, e quem quiser saber um pouquinho mais sobre como adotar os ODS na sua organização, seja pública, seja privada, ou até mesmo na sua vida pessoal com a sua família, cara, o chamado SDG Compass, ele te traz esse guia, esse norte de como utilizar esses ODS nos seus negócios. Aqui estão assuntos das imagens, para não dizer que eu estou plagiando, que todo mundo está com isso agora, e eu deixo aqui meu muito obrigado a todos, tá bom, pessoal? Ok, professor, professor Diego, obrigado. Obrigado. O Hélio, eu queimei muito tempo? Um pouco. O meu tempo. mas vai ser tranquilo, tá certo? O professor, eu não sei se o professor Ricardo, gostaria de começar com as perguntas, peço para o Adalberto colocar o professor Ricardo aí, então, professor Ricardo, se eu poderia começar as perguntas aí para o nosso palestrante Diego? E a vontade, tá bom, professor? Ok, Wellington, boa noite a todos e a todas, né, primeiramente agradecer a participação do Diego, né, uma palestra muito didática, muito lúdica, né, ele traz algumas categorias mais teóricas, mas ele traz filmes, né, para ilustrar e tornar mais vivencial, né, o consumo sustentável, a gente refletir sobre essas questões, né. Então, nós vamos trazer algumas perguntas, né, temáticas sobre a produção e o consumo responsável, ético, sustentável, mas sem deixar de esquecer, né, que nós estamos no modelo de desenvolvimento socioeconômico, baseado, infelizmente, no consumismo, onde muitas vezes o T é mais importante do que o C, né, então muitas vezes temos uma noção de que os recursos da natureza são ilimitados, que estão à nossa disposição, né, uma visão mais utilitarista do meio ambiente. Então, nós precisamos repensar a nossa forma de consumir, né, tendo em vista que é um ato político de escolha, então ao adquirirmos uma mercadoria, ao colocarmos um produto no mercado, nós precisamos ter consciência de que estamos financiando toda essa cadeia de produção. Portanto, a gente precisa, né, analisar se há algum tipo de violação, algum direito social, trabalhista, algum tipo de exploração. Mas isso, nós vamos jogar um pouco para o nosso palestrante de hoje. Então, Diego, partindo desses pressupostos, né, que é um dos objetivos, por que comprar, como consumir, de quem comprar, como descartar, né, falando de energias alternativas, como transformar esse nosso consumo cotidiano, regular, numa prática sustentável e permanente de cidadania? Muito boa pergunta, Ricardo. É, eu, é até um bate-papo também que eu tenho constantemente, principalmente com meus alunos nesse momento agora, que eu acho que as pessoas estão se voltando, conseguindo se voltar cada vez mais para repensar o seu consumo sustentável, agora que realmente elas passam a maior parte do dia em casa e conseguem saber, por exemplo, vamos para a parte de resíduo. Eu acho que antigamente elas não tinham ideia de quantas vezes na semana ou quantas vezes ao longo do dia elas tinham que trocar o seu lixo, por exemplo, da cozinha, né, ficando dentro de casa a gente vê que aumentou e você sabe, na verdade, que quando você aumenta até por conta de que você está comprando mais alguma coisa ou não e isso tem reflexo também às vezes na nossa energia elétrica, principalmente, ah, estou usando muito ar, por mais que o clima também daqui não colabore muito, opa, senti na energia, cara, eu vou ter que trocar às vezes por um ventilador, tenho também um impacto na água, então, para vocês verem como a questão da sustentabilidade a gente não consegue mais hoje desvencilhar, ver algo somente pelo ponto de vista ambiental, eu vejo pelo ponto de vista ambiental, muitas vezes pelo que eu sinto no bolso, é o viés econômico, mas também eu começo a pensar nas questões sociais, porque falando de resíduos, eu estou começando a tomar consciência do que, cara, eu percebo que agora mais vezes na semana tem um grupo de catadores que está passando aqui, por que eu não consigo facilitar um pouco a vida deles em começar a segregar meu lixo, né, já que em alguns municípios não existe esse serviço de coleta seletiva, então, eu já tenho esse pensamento, opa, eu vou começar a separar, mas aí também eu tenho que partir para uma outra prática, não é somente começar a continuar consumindo desenfreadamente, que foi o que você bem citou, e se agregando, mas eu tenho que pensar agora, tá, mas eu estou gerando resíduo demais, como é que eu faço agora para diminuir, né, e às vezes, cara, essas questões de consumo estão relacionadas até a questões que saem desse âmbito econômico, né, porque eu ganho mais que eu vou consumir mais, mas às vezes vai para o âmbito social, psicológico, né, às vezes eu tenho algum problema ali na minha vida que eu vou querer compensar de outra forma, e o reflexo está lá, está lá na sua lixeira, eu acho que é uma questão que é muito multifacetada, e é por isso que a gente sempre fala, meio ambiente é uma área multidisciplinar, porque não tem soluções simples, todos têm que contribuir para que a gente consiga atacar nessas diversas frentes. Sim, inclusive, apesar do ODS ser muito recente, né, o consumo sustentável, mas desde, na nossa própria Constituição de 88, na Lei 8.078 de 90, né, que traz o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º nós temos a educação para o consumo consciente, infelizmente isso não é muito implementado, né, no plano das políticas públicas, né, mas agora falando um pouco, Diego, de marketing digital, né, de marcas, de novas formas de pagamento, como o QR Code, o Pix, as compras virtuais, a gente parte, faz mais uma pergunta para você, né, como combater esse modelo de desenvolvimento desigual que coesifica o consumidor e nos torna escravos de marcas, né, porque muitas vezes se a gente não adquire uma determinada marca, nós passamos por determinados processos de segregação social, então para você se manter nos likes, nas mídias, você deve ostentar nas redes sociais, né, nas festas, determinadas marcas, né, e o consumo consciente, ele vem nessa contra-ordem, né, então como combater essa lógica, mercadológica, de ser escravo da marca? Olha, Ricardo, vamos começar aqui, antes de chegar nas marcas, falando de algumas propostas que a gente já tem hoje em dia, né, algumas políticas que realmente já foram implementadas e que às vezes a gente vê nos produtos, como por exemplo, eu tenho um ventiladorzinho aqui, mas antes de escolher, eu fui dar uma olhada, lógico, queria pegar o melhor ventilador no melhor preço, mas uma coisa que eu fui olhar foi o selo dele, ele tem um selo lá de consumo energético, tá, então eu acho que o primeiro passo que a gente sempre fala é a rotulagem, seja a rotulagem ambiental, ou seja, falar o que, quais são os benefícios que aquele produto oferece e eu acho que mais do que falar o que o produto oferece aqui e agora, é a gente saber essa cadeia, né, cara, o que foi necessário, quais os produtos foram utilizados para que eles chegassem até aqui, será que teve exploração de menores, será que teve algum possível situação de trabalho análoga à escravidão para você fabricar aquele tênis, né, aquele tênis que, enfim, que está na moda, que eu quero me ostentar com ele, então, e quando você começa a parar para analisar essas questões de análise da cadeia, e você também falou dessas novas tecnologias, dias, hoje em dia existem algumas empresas que colocam o QR Code lá na frente, ela pode não trazer a informação estampada ali, mas tem o QR Code, quando você coloca o celular, cara, você sabe exatamente quando, por onde passou, como foi feito, quem fez, né, onde foi feito, em qual cidade, foi por uma associação, foi por uma cooperativa, então, tudo isso vai fazendo, às vezes, que eu pegue determinado produto, também que eu vou naquela ânsia, né, de consumir, simplesmente por consumir, às vezes, e falar assim, cara, eu não vou entrar, não é nem porque, às vezes, eu não tenho dinheiro de consumir, até tenho, mas, porque me bateu uma consciência de que eu não vou comprar um produto que, por exemplo, está explorando trabalhadores imigrantes, eu não vou comprar um produto que, por exemplo, está utilizando de agrotóxicos proibidos pela legislação, que foi o caso que eu mostrei agora há pouco, então, a gente, isso seria uma das formas que a gente tem, na verdade, de tentar melhorar esse olhar para refrear um pouco esse consumo. Ok, professor, nós temos uma pergunta, né, dos nossos ouvintes, né, mas pode ficar à vontade, Wellington. É, professor Diego, essa é a pergunta da professora Larissa, faz parte aqui também da nossa comissão, ela pergunta assim, professor, com tantas riquezas energéticas aqui no Maranhão, você poderia dizer, por que nossa energia é tão cara? Eu sou do Piauí e fico assustado com a diferença. E, professora Larissa, eu também me assusto, e a gente, né, quem circunda do Piauí para o Maranhão, passa também, quem vem ali do sul do Piauí, ali pela região de Floriano, passa por uma ponte, e quando você passa, eu acho que de longe você consegue enxergar que tem uma barragem lá, a Barragem de Boa Esperança, você imagina, cara, tem geração hidrelétrica aqui, por que que a energia é tão cara? Quando você atravessa do lado do município de Estreito, no Maranhão, e vai para o outro lado para o Tocantins, tem outra hidrelétrica lá, de uma empresa também listada na Bolsa, de Boa Esperança também está, que é do Chess, Grupo Eletro Norte, Eletrobras, Chess, que é Eletrobras, aí você vai dizer, cara, tem potencial aqui, a gente tem a térmica também movida a gás lá no interior, a gente tem energia eólica aqui, tem térmica movida a carvão aqui no porto de Itaqui, aqui na região portuária, e aí, mas por que, né, que a energia é tão cara? Essa parte da pergunta o professor Welton vai responder que ele também é da parte elétrica, ele não fala, achando que é só segurança, mas a gente explora ele um pouquinho aqui, mas Larissa, é o seguinte, o Welton, quiser me corrigir também me corrija, é, 90, mais de 90% do nosso sistema de geração de energia no país, ele é interligado, então ele é interligado e ele é controlado ali pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, pelo ONS, né, então muitas das vezes a energia que é gerada aqui no Maranhão, lá no Piauí, às vezes nas nossas divisas, né, o caso da hidrelétrica de Boa Esperança, ela não fica só aqui no nosso estado, e por isso também que muitas das vezes a gente escutava relatos, vamos pegar o caso aqui de uma das maiores hidrelétricas do país, Tucuruí, e teve muito artigo tratando disso, que foi o quê? Cara, Tucuruí funcionando, operando lá, 100% das turbinas ligadas e comunidades ali vivendo sem energia elétrica, aí gente, mas como é que isso daí é possível? E como é que é possível que às vezes essa energia, ela seja tão cara, e agora vai ficar mais cara, né, também relacionada a questões ambientais, climáticas, quem está pegando a sua continha da Equatorial está vendo aí que eu não sei se já está a bandeira vermelha, está ficando mais caro ainda, mas a gente tem na verdade essas questões que primeiro, porque a gente às vezes tem uma geração no nosso estado que a energia fica aqui, não, ela é distribuída, e agora a gente vai ter esse aumento, muita gente está falando desse novo aumento agora, principalmente porque quando eu falei da matriz energética mundial, maior parte da matriz energética mundial ainda se baseia em fontes não renováveis, mas no Brasil grande parte da nossa matriz ainda ela é renovável convencional, da parte hídrica, só que os nossos reservatórios, vários deles estão baixando, a gente não teve essa quantidade de chuvas adequadas e isso faz com que o quê? Faz com que o operador nacional do sistema elétrico ele veja assim, não, mas de qualquer forma a gente precisa de energia elétrica chegando nas casas para a gente ficar tendo essa live aqui, para a gente continuar tendo aula, enfim, assistindo aqueles filmes que eu indiquei também, e aí ele vai mandar ligar as termoelétricas, e cara, ligar uma termoelétrica é caro, e aí esse é um dos motivos pelo qual a nossa conta agora vai vir um pouco mais alta, mas Wellington, vou passar a parte da bola para ti, para tu poder também explicar um pouquinho o porquê dessa facada no nosso bolso, na energia. Não, Diego, o que você falou aí é a verdade, é exatamente por isso que a conta está vindo alta, e esse mês teve um aumento de 52%, então para cada 100 quilômetros parece que agora nós vamos pagar quase 10 reais, então para quem consome muito vai ter que pagar muito, e eu acredito também, eu acho que o nosso estado deve cobrar um imposto um pouco maior, e qual é o ICMS, eu acho que o nosso deve ser um pouco maior do que o do Piauí, por isso que a conta de luz aqui no Maranhão talvez seja mais caro do que lá no Piauí, viu Larissa? É isso aí. Muito bem, Diego, eu tenho mais uma pergunta aqui para você, voltando um pouquinho lá nos 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 aterros, vamos dizer, sim. Acho que o congelou a tela, a gente congelou, retornou, pode prosseguir, professor. Voltou, pode prosseguir. Você ouviu, Diego, a pergunta não, né? Wellington, repete, por favor. É você, assim, você começou a falar na sua explanação, né, sobre os aterros sanitários, né, então eu queria saber qual é a real situação, a atual situação dos municípios maranhenses com relação a esses aterros sanitários, né, e o que pode ser feito para mudar essa realidade até aí 2030? Sim, vamos lá, Wellington, maior parte dos municípios maranhenses, bem mais da metade, não tem aterros sanitários ou não tem nenhuma outra forma mais adequada de destinação e disposição adequada dos resíduos, principalmente dos resíduos sólidos urbanos, e o aterro, ele é uma das principais formas que a gente tem de promover essa disposição adequada, então, assim, eu acho que até 2019, quando eu ainda estava no órgão público, a gente tinha mais ou menos esse controle, e no estado, praticamente, nós tínhamos somente três aterros sanitários funcionando, licenciados adequadamente, e funcionando plenamente para receber resíduos, tá? Aí vai falar assim, eu digo, mas três aterros, como é que em algumas cidades, eu tenho mais de, digamos, dez cidades dizendo que destino adequadamente seus resíduos? É porque eu tenho aqui, próximo da ilha de São Luís, uma cidade que tem um aterro sanitário desse, que ele atende mais de um município, ele atende São Luís, São José de Ribamar, Passo, acho que está atendendo Raposa, não lembro se está atendendo Bacabeira também, e todo esse resíduo gerado nessa região metropolitana aqui da Grande Ilha está indo para lá. Mas, realmente, falta no nosso estado uma política, um incentivo um pouco maior para colocar esses aterros, para serem construídos e operados adequadamente, e a gente tem duas dificuldades grandes aí. Primeiro, falta de recurso, e segundo, por mais que se tenha um recurso para construir um aterro, o problema está em operar, está em colocar o aterro para rodar, porque várias prefeituras não têm equipe técnica especializada. Tanto que eu tive o caso de um município que ele construiu o aterro, ele recebeu uma verba, um valor de um determinado empreendimento que se instalou na região dele e construíram o aterro, licenciaram, só que, cara, ficou acho que dois anos parados. Por quê? Porque o próprio prefeito foi contratar pessoas da equipe da prefeitura para operar e operar de forma inadequada. Então, eles preferiram o quê? Segurar um pouquinho e tentar ver se fazer uma licitação para contratar uma empresa especializada exclusivamente para fazer o aterro funcionar. Então, a informação que eu tenho atualmente é essa. no estado, nós temos atualmente licenciados, depois vocês podem me corrigir, três aterros, um está em Rosário, outro está em Estreito, Estreito Maranhão, e o terceiro, esse acho que não tem operação ainda, mas deve ter uma licença prévia, uma licença de instalação, está em Imperatriz, nossa segunda maior cidade do estado. Se teve algum outro aterro, aterro, eu digo, público que atenda municípios, licenciado, eu não saberia informar, mas o novo marco legal de saneamento também vai entrar pesado para cobrar essas questões, a Política Nacional de Saneamento também, ela cobra que os municípios façam seus planos de saneamento, e o plano de saneamento é um pré-requisito para o município acessar recursos. E, às vezes, a gente vê município que fala assim, cara, tem uma fonte financiadora ali doida para me dar dinheiro para eu construir o meu aterro, mas quando vai ver o básico, ué, tu fez o teu plano de saneamento? Não, não fiz, então, nada feito. A gente está tendo essa dificuldade no Maranhão ainda, então, no Maranhão, eu tenho, para eu terem essa ideia, cerca de 150 municípios que têm esse plano, que é um estudo geral, que vai dizer, na verdade, tipo, qual é a geração de resíduos do município, como é que está a parte de esgoto também, que o plano de saneamento pega essa parte, para dar um norte para a construção desses aterros. Então, é isso, professor Ricardo, a gente tem ainda mais alguma pergunta aí para o professor Diego. A última pergunta seria, ele já falou um pouco, sobre se o poder público estadual tem oferecido subsídios para a gente migrar para energias mais alternativas, mais limpas, como a energia solar. Ah, sim, vamos lá. A gente tem também a chamada geração distribuída, que você pode, na verdade, adotar, instalar equipamentos de geração de energia solar ou mesmo eólico, eólico é um pouco mais difícil, mas tem, você encontra, às vezes, em lojas de material de construção, você faz o projeto, encaminha para a companhia distribuidora local, porque você consegue gerar, né, gerar parte da sua energia, o restante você consegue jogar na redistribuição e ter um abatimento ali na diferença. Eu acho que isso foi uma forma também, aquela história, de diminuir um pouco no bolso e de fomentar um pouquinho, né, essa geração de energia limpa, tá, mas fora isso, o poder público, no geral, também, ele vem dando, sim, um grande incentivo para essa geração. A gente vê também que no mercado financeiro em geral, essas questões chamadas de ESG, né, que vem do inglês, de Environmental, Social and Governance, que é de governança social e ambiental, elas estão pautando muito essas empresas de energia elétrica e elas também, por conta dessa pressão, né, dos investidores e dos outros stakeholders, das partes envolvidas, elas têm também migrado um pouquinho mais para as fontes renováveis, né, então, fora a questão do incentivo governamental, tem a pressão da sociedade, por um lado, dando essa força para essas mudanças. Ok, obrigado, professor. Ok, professor Diego, a gente já extrapolou até um pouco o nosso tempo, a gente queria, eu e toda a comissão, agradecer a sua participação, ter aceitado o nosso convite para participar dessa nossa live, a gente fica muito agradecido a você. Pessoal, eu que agradeço o convite, tá, me coloco também à disposição para os próximos eventos, né, não sei se vocês vão me convidar, porque eu estourei, eu tenho quase quase 50 minutos, mas, é, vocês têm meu e-mail, qualquer dúvida, né, que tenha chegado, ou até mesmo pelo WhatsApp por alguém, ou em outra parte do YouTube, ou aqui pelo StreamArch, vocês podem me enviar, que eu estou à disposição, né, estamos online agora, mas eu fico lá no IFMA Alcântara, e quando a gente voltar, né, quando essa loucura toda que a gente está vivendo voltar, eu posso até, quem sabe, fazer uma participação presencial aí em Bacabal, essa terrinha boa, já passei por aí, adoro o pessoal de Bacabal, e, no mais, eu quero agradecer a toda a comissão organizadora do evento, vocês estão de parabéns, as palestras foram ótimas nos outros dias, tá, então, o Wellington, o Ricardo, as meninas que participaram aqui, Laís, a outra intérprete, a da Alberto, viu, meu muito obrigado, e parabéns pela organização, pessoal. Ok, obrigado, professor Diego. Valeu, pessoal, abraço. Então, pessoal, muito obrigado, obrigado, tá, então, começando aqui os meus, os nossos agradecimentos, primeiramente, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora desse evento, as professoras Abigail e Larissa, os professores Gil Devan, professor Ricardo, professor Diego, professor Luiz Fernando, agradecer também a equipe do suporte técnico, o Bruno, o professor de comunicação ao Rairon, né, agradecer os nossos intérpretes de Libras, muito obrigado, vocês foram essenciais aqui, tá, e a todos vocês que nos acompanharam até aqui, um grande abraço, tá, então, esse nosso evento, diálogo sobre meio ambiente, volta, com certeza, na sua terceira edição, no próximo ano, tá, então, boa noite a todos, pessoal, e até lá, se Deus quiser, tá, um abraço, obrigado, pessoal. Boa noite a todos, obrigado. Obrigado. e aí, Obrigado.